Fala aprendiz de bruxo, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não é a série ainda, mas como que eu estou de férias, eu vou aproveitar para gravar vários vídeos para vocês. O vídeo de hoje é a biografia do Ronald Whistler. Vamos lá? Ronald Whistler é um bruxo puro sangue, filho de Molly e Arthur Wesley. Ele também é o irmão mais novo de Guilherme, Carlinhos, Percy, Fred e Jorge e o mais velho de Gina. Rony começou a frequentar a escola de magia e bruxaria de Hogwarts em 1991, aos 11 anos de idade, e foi selecionado para a casa Grifinória, junto com seus melhores amigos, Harry Potter e Hermione Gwender. Junto, eles passaram por várias aventuras durante a adolescência, como guardar a pedra filosofal do professor Quirinus Quiréu, salvar Gina do Basilisco da Câmara Secreta, salvar Sirius Black dos Dementadores de Azkaban, guiar Harry durante o Torneiro Tribruxo em 1994, formar o exército de Dumbledore e lutar em numerosas batalhas durante a Segunda Guerra Bruxa. Rony se tornou um goleiro do time de quadribol da Grifinória durante o seu quinto ano em Hogwarts. E aí, aprendiz bruxo, gostaram do vídeo? Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever e ver no canal, deixar o like e acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, galera! Até o próximo vídeo!